Olá meus queridos, que maravilha nós estamos aqui hoje juntos para mais um dia da nossa partilha do Santo Evangelho. Hoje é dia 21 de outubro, 29ª semana do Tempo Comum, quinta-feira e nós vamos deixar que a palavra de Deus entre no nosso coração como uma semente que cai na terra, para que nós possamos produzir frutos, frutos espirituais, frutos de santidade. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 12, os versículos do 49 ao 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira vista, quando a gente entra em contato com esse texto, a gente não compreende isso, porque se Jesus é o príncipe da paz, se Ele veio nos trazer a paz, como que Ele está aqui dizendo que Ele veio trazer a divisão? Por que Ele está dizendo que o filho vai ficar contra o pai, que a mãe vai ficar contra a filha? Por que isso? Se Ele veio para nos unir, se nele nós somos um só povo e Ele é o nosso pastor e nós um só rebanho. Então a gente fica pensando, Jesus não disse coisa com coisa aqui, né? Mas aí a gente vai pensar e vai analisar direitinho e a gente vai entender o que Jesus quis dizer aqui. Quando Ele diz, eu vim trazer o fogo sobre a terra, Ele está falando do Espírito Santo. E quando a gente recebe a luz do Espírito Santo, a gente começa a ver com outros olhos, as coisas com outros olhos. Então tem coisas que, quando você está com o Espírito Santo, né? Que Ele colocou fogo no teu coração, tem coisas que você olha aqui para as coisas da terra e fala Isso não serve para mim. Eu não quero isso para mim, eu quero o céu. Eu busco o céu. Então tem algumas coisas da terra que são do mundo e que já não servem para você. E é isso que Jesus está dizendo. Que às vezes vão acontecer divisões por causa desses valores do reino. Então veja, quando você conhece a Deus, quando você se deixa tocar pelo Espírito Santo e você busca uma vida de santidade, talvez você tenha que se separar de algumas amizades. Porque aquelas amizades já não servem mais para você. Porque aquelas pessoas cultivam hábitos e valores que já não cabem dentro do teu coração. Sabe quando você olha para aquilo, para aquela vida que você vivia aquilo também. Mas você está diferente, você está transformado. E aí você vê aquelas pessoas fazendo aquilo e você fala Isso já não dá para mim. E talvez essas pessoas sejam o seu pai, a sua mãe, seu irmão, a sua nora. Então é nesse sentido que Jesus está dizendo que Ele veio trazer a divisão. Porque Ele veio separar os justos dos injustos, os santos dos ímpios, os pecadores. Então aquilo lá. E aí você olha para a vida de pecado e Jesus diz para você Convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Você vivia numa vida de pecado. O seu pai vive nessa vida, sua mãe vive nessa vida, o seu irmão vive nessa vida. Mas a partir do teu encontro com o Espírito Santo, que é esse fogo que Jesus quer que esteja aceso no nosso coração você olha para essa vida de pecado e fala Isso não serve mais para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero uma vida de santidade. E aí nesse momento Se os seus não querem o mesmo que você existe uma ruptura. Você tem que escolher entre Deus e aqueles que vivem na tua família, na tua casa, mas que buscam o pecado. E nessa hora não tenha dúvidas nenhuma na tua cabeça. Escolha por Deus. Aí você pensa, mas eu vou ter que me separar da minha família por causa de Deus? Pois é isso que Jesus está falando no Evangelho. Ele veio trazer essa divisão. Se a tua família te leva para o pecado, fique longe da tua família. Se a tua mãe te leva para o pecado, fique longe, se afaste da tua mãe. Mas ela é minha mãe, eu sei que ela é tua mãe, você tem que honrá-la. Mas se ela está te levando para o pecado, não é para você estar com ela. Se o teu filho te leva para o pecado, você tem que lutar por ele, tem que rezar por ele. Mas você não tem que cair na vida de pecado junto com ele. Então que nós possamos ter esse discernimento. Aqui a palavra é essa, é discernimento. Se eu estou num meio em que as pessoas que convivem comigo estão me levando para o erro, para a vida de pecado, para a vida errada, eu tenho que me separar dela. Jesus veio trazer essa divisão, mas é uma divisão para o bem. É uma divisão que me tira do caminho do mal. Eu não quero cair na vida de perdição. Talvez eu esteja vendo as pessoas que eu amo, a minha família, indo por esse caminho. Talvez eu tenha tentado fazer de tudo para tirar eles daqui. Mas eu não posso me perder. Eu tenho que buscar o meu caminho, que é meu. O meu caminho de salvação, o meu caminho de santidade. Então é essa divisão que Jesus veio nos falar neste Evangelho de hoje. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.